Pessoal, diretamente aqui da Central Caminhões Limitada Vem mostrar pra vocês hoje aqui uma Fiat Strada 2019 Raridade que não acha no mercado, tá pessoal? Por que raridade? Ela é segundo dono, baixíssima quilometragem Ela está com apenas 40 mil quilômetros Todo original, tá pessoal? Não foi feito nada de detalhe na pintura desse carro Só foi feito lavação e higienização interna Ela tem 4 pneus novos Rodas de liga aro 15 Vou mostrar aqui os pneus traseiros Ela é a gabine estendida, né pessoal? Gabine estendida Tenso filme Lona marítima, protetor de caçamba Tem sensor de estacionamento traseiro Outro detalhe Ela é placa Q Santa Catarina Vou mostrar aqui dentro da caçamba Só ter uma noção Olha só a caçamba bem novinha Ela é toda original, tá pessoal? É uma raridade, isso não encontra no mercado E outra exclusividade, ela é completa Vou mostrar aqui a parte interna Vidros elétricos Tem a parte traseira Tem a parte traseira aqui Para quem está procurando espaço Para botar mala ou alguma outra coisa interna Aqui pessoal, dentro da gabina dela Ela tem ar-condicionado MP3 original Já tem aqui, ó Entrada USB Direção hidráulica Airbag 40 mil quilômetros Aqui, ó E é isso pessoal Carrinho bem íntegro Muito bonito Pronta entrega aqui na central caminhões Quem tiver interesse Lembrando que esse modelo completo é raridade Não acha no mercado E ainda mais dessa procedência aqui, ó Sem contar também que o carrinho está todo revisado, tá pessoal? Olha só Óleo, filtro, foi tudo trocado, tá? Tá ok? Até mais